Tu quer o Colar? Tu quer o Oda aí, Colar? Cara, eu achei uma boa opção no mercado. Não é o meu preferido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Colar, então a primeira opção pra técnico do Inter em 2022. O primeiro nome pra 2022, viável, eu acho que seria o do Fortaleza mesmo, né? O Voivoda. Tu acha que tem chance? Eu acho que tem chance, tem, né? Agora tem que ver o que ele vai querer da vida, né? Daqui a pouco o mercado de técnicos hoje é um, a partir da última rodada do Brazão o Brazão é outro. É outro. Oi? Se ele quer sofrer, é aqui mesmo. Pois é, mas daqui a pouco uma proposta de valorização financeira pra ele, né? Pra Palmeiras, o cara, né? Tem rumores disso. Depende da final da Libertadores. Mas é um nome mais interessante. Palmeiras de busca o Abel Ferreira. É, mas aí tem que convencer o Abel Ferreira. Mas o Abel, se o Abel não ficar no Palmeiras, ele vai embora. Não vai querer ficar no Brasil. Eu acho que o mercado de técnicos é muito ruim, de verdade. Eu acho que o Inter vai ter muita dificuldade de começar o ano com uma boa opção, assim, né? Eu... Claro, se ventilam nomes, assim, né? O próprio... O Cudeno Celta, o Roger, que tá pra ir pro Japão, o... Enfim, outros nomes que são... O Eduardo Domingues, do Colom, o Abel Ferreira, do Palmeiras. São negociações que hoje não são viáveis pro Inter, né? É muito difícil. Eu iria na Zona Sul e buscava o Dungas, certo? Pô, Colar, posso fazer uma pergunta pra ti? Eu não sei se dá pra responder, tá? Brincada. Digamos, tá, que o Inter decidiu, ah, vou botar... Vou botar os 2 milhões ali no... 2 milhões e meio, 3 no Cudê pra voltar. Pagar a multa. Ele gostaria de voltar ou não? Cara, eu acho que ficou uma porta aberta, né? Muito pela boa relação com o presidente, né? Com o Adesano Barcelos. Ele saiu bem daqui, né? Saiu mal, na verdade, uma briga interna, né? Com a direção na época. É, confesso que eu não sei, de verdade, né? Até porque hoje o Celta... Se a gente comparar Celta e Inter, o Inter é muito maior do que o Celta, né? Só que o Celta de Vigo ainda é uma porta na Europa, né? Por mais que ele não esteja bem, né? O Celta e Inter gostam da Inter? Olha, atualmente... Atualmente é um 0x0, eu acho. 0x0. 0x0 sofrido. 0x0 sofrido. Acho que rola aspas no lombo. É 0x0 com sofrimento pros olhos. Não, é... 0x0 no jogo sofrido. É um jogo sofridinho. Mas... Não sei, de verdade. Ele é meio louco, assim, às vezes, né? Daqui a pouco dá uma louca e ele vem pra cá. Mas eu acho bem difícil, de verdade mesmo. Acho que o técnico inteiro não vai ser nenhum desses especulados, assim, né? Caros, por exemplo, o D, Abel Ferreira, Voivoda, acho que vai pegar uma valorização boa pelo ano que fez com Fortaleza. Acho que vai acabar sendo um técnico mais acessível, assim, né? Talvez um Abel de Volta, um Roger Machado. Não, por isso que eu coloco ele como alternativa. Eu não risco ele dar lista, não. Acho que daqui a pouco, se ele quer mesmo voltar, né? Abrir mão dos petrodólares lá na Arábia, né? Um cara que já conhece a casa, conhece o grupo, né? Eu não acho... Depende... É aquilo, né? Qual é o grupo do Inter ano que vem? O Inter vai revolucionar o grupo? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, daqui a pouco, é um cara que já tá acostumado, né? Com isso. Pra fazer um ano mais ou menos. Tá bem. E essa saída do Paixão também é mais uma prova, né? De que não vai mudar nada. A reformação de nada. A gente tinha um fio de esperança. Pô, mas será que se o Paixão ficar, quer dizer que ele vai bancar o Paixão, né? Mas não. É tipo, eu acho que nem vai segurar. O cara já saiu e tudo mais. Então, é mais uma vez uma vitória aí dos medalhistas.